Fundado em 2009, o Grupo RJ Comércio e Serviços Gerais é uma empresa prestadora de serviços terceirizados que visa agregar a seus clientes e parceiros equipes de profissionais altamente capacitados e aptos à realização dos serviços contratados. O Grupo RJ foi fundado em 2009 a partir da visão empreendedora da empresária Célia Pereira, contadora. Ela viu a necessidade dos clientes na contratação de mão de obra para execução de serviços gerais e enxergou um novo negócio, além de poder contribuir para a diminuição do número de desempregos no estado de São Paulo. Eu vi a necessidade do empresário de focar só no negócio dele. Então, ele gastava muito tempo em contratar, treinar funcionário. Por outro lado, eu tinha muitas pessoas desempregadas que precisavam de carteira assinada, do emprego. Aí eu resolvi unir o útil e o agradável. Com atuação em todo o estado de São Paulo, o Grupo RJ prima por um atendimento personalizado, tendo como objetivo a qualidade na prestação dos serviços oferecidos e a criação de valor ao seu cliente. O cliente não tem mais o problema de contratar, de treinar, né? Esse serviço nós fazemos, né, para ele. Então, ele tem, ele pode focar só no negócio dele. Com mais de sete anos de existência, o grupo tem no seu currículo atendimento de empresas privadas e órgãos públicos, oferecendo serviços de jardinagem, limpeza, portaria, recepção, colpeiras, equipes de vidro, cozinheiras, merenda, nutricionistas e até assessoria jurídica. Para atender a todo esse contingente, a empresa preza por profissionais qualificados. É olhar aquele profissional, aquela pessoa que tem desejo de realmente aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho ou permanecer no mercado de trabalho, sempre cuidando, já que a gente cuida de prestação de serviço, né, cuidando do espaço do cliente como ele cuida da própria casa dele. Além de oferecer serviços de excelência para os seus clientes, o grupo RJ preza pela qualificação dos seus colaboradores. Quem se identifica com a política e filosofia da empresa tem portas abertas para a construção da carreira. O Wellington é um desses exemplos. A partir do momento que a gente tem a mesma visão da empresa, que é olhar para o funcionário como sendo o principal patrimônio, que é o que a empresa tem, né, a gente vê isso como sendo algo, um desafio mais gratificante. O grupo RJ é referência na terceirização dos serviços nos segmentos que atua, devido à solidez de suas operações e do seu compromisso com o futuro. Por trás de todo esse sucesso, mais de 1.200 colaboradores atuando diretamente sob o olhar atento da empresária Célia, que enxerga um futuro promissor para cada um desses colaboradores e, consequentemente, da sua empresa. O nosso foco agora é habilitar esses nossos colaboradores, né, futuramente eles podem ser até os nossos clientes. E aí E aí E aí E aí E aí